Falar em vendas, que é o nosso assunto de hoje. Eu lembrei da história do cidadão que vendia muito. Vendia muito perfume numa loja no shopping. É, as pessoas chegavam pra comprar, ele gritava na porta da loja. Temos os melhores perfumes, os perfumes mais provocativos do mundo. Aqui, se você comprar um perfume nosso e passar, vai atrair qualquer pessoa que você queira. Aí entrou uma senhorinha e disse, esse perfume é provocativo mesmo? É, sim, senhora. Olha, pode comprar o perfume aqui que é super bom, provocativo. Se a senhora passar o perfume, a senhora provoca a atenção das pessoas e o tesão das pessoas na senhora. Você não acredita. É, é assim mesmo. Ela disse, eu posso usar aqui? Não, não, não use, que eu não vou me responsabilizar pelos meus atos. Por favor, a senhora não use. Ela disse, mas e se eu usar em casa? Eu disse, não, a senhora é tão provocativo que a senhora vai usar em casa. Eu já vou lhe vender uma caixa de preservativos pra senhora usar com o seu marido.